E ae pessoal aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando a Laura e a Jury. Confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam no canal, é isso ai do Pix da GAMING DOV, YEAH! Mas me explica, cadê a roupa da Laura debaixo, sua safada cê que quer se amostrar né, capilão na cara, hahahaha, vai agarrão do urso, e ele tá Ah, a Laura saiu do cantinho né, pessoal tenta por mim, ah não vou deixar ela aqui, olha ela quer me deixar nesse canto, ah menina, não deixou fazer nada, hahahaha, vai tirar minhas vitórias, não, calma lá, toma, agarrão do urso, morra ai, nem pra acertar o meu golpe, toma, pilão, eu queria atacar, toma, isso que foge, hahahaha, toma, só mais um copo, ah, andei pra você ficar perto né, vem aqui Laura, tá, vai, pula ai, variate, põe, 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 p você não vai ganhar não, safada vou me aproximando tá tão fofinho, gente oh my god só um milagre, gente toma, filão não foge não, menina olha a mão do outro yes quase, gente quase que eu erro, quase não é uma vitória assim fácil pra ela não yes continuo pra cá bora, amiga hoje não vamos pra luta calma lá, menina me aproximando toma, Oriá cabeçada, Oriá de novo vai, fica tonta toma filão yes não vamos lá vamos lá vamos lá calma 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 não não meu pilão me pegou como é que isso? agora vai pegar meu, só mais um golpe não 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 ajude, fica aí na dança, mata vai pra lá agarra o do outro não terminei não, amigo fica ahí de longe mandando um dança dela, ó Almighty vai ficar aí de longe mandando um dança dela, ó com o do outro Deixa eu te pegar Olha, saiu de novo, a mão do outro Agora você vai ver Ah Eu errei Cuidado, gente Olha, você vai ver aqui fora Toma, você é de costas Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, não Puxa, vacilei Dois são por mim Puxa, bicho Que dança nada Como eu tô dormindo com a frente? Tentar uma porrada Meu Deus Estrela farofada na minha No meu golpe Como assim? Tem que pegar Padre que eu tô fugindo Eita Toma, foda, minha foda Oriar Isso A tarota não deu certo pra ela E eu sabia Eita Menina É rápida Mas a mão salvadora Vá menina E é isso aí pessoal Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Comentem o que vocês acharam do formato do vídeo de hoje E também se inscreva no canal para quem não é inscrito Deixe seu like E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau